O ciclone extra-tropical que passou, aliás, passou não, ainda tem o alerta aqui na região noroeste, que começou ontem, preocupou muita gente. O alerta veio aí pela defesa civil para todo o estado do Paraná. Felizmente, aqui na nossa região, nada de grave. Tenente, seria isso, né? Aconteceu, está acontecendo esse alerta, mas não teve nada de grave na nossa região. Perfeito. Ontem aqui o Corpo de Bombeiros atendeu somente um corte de árvore na região da PR-323 ali. Não entrou mais nenhuma ocorrência devido ao vendaval para nós. Entretanto, nós temos a defesa civil atuando nos municípios em conjunto com o Corpo de Bombeiros. E qualquer situação que os senhores aí tenham de um vendaval, algo que aconteça, primeiro entrem em contato com a vossa defesa civil e logo na sequência já podem discar o 9-3, que a gente vai estar deslocando aí, atendendo todas as situações emergenciais, seja de destelhamento, seja de queda de árvore. O Corpo de Bombeiros está aqui para ajudar nesse momento, caso venha ocorrer alguma emergência. Estamos em alerta ainda no dia de hoje, preocupados ainda com essa situação do vendaval, que ainda pode piorar. Temos previsões aí para ventos de até 70 km por hora, conforme a nossa CIMEPAR, né, que faz aí a previsão meteorológica. Então, estamos todos em alerta aqui, já fizemos contato com os municípios, eles já estão com o maquinário pronto para nos apoiar em caso de necessidade, para deixar a nossa população da região aqui toda tranquila. Quais os cuidados, principalmente quando cai cabo de energia elétrica? A população tem que estar atenta a isso, é tomar cuidado com os cabos de energia e também quando há destelhamento. Não só cabos, mestre, árvores também. Nós temos casos, já atendi, em que o vendaval faz as pessoas buscarem a árvore, né, porque normalmente quando o vento chove, e a gente cria dois problemas. O primeiro, o raio, que pode vir a atingir essa pessoa, e também a própria queda da árvore onde ela está se abrigando. Então, o que é o ideal? Busca uma estrutura firme, de concreto. Não vá se abrigar aí perto de torres, perto de postes, perto de árvores, isso é um risco muito grande. Vá se abrigar perto de uma estrutura sólida, com um telhado bem firme, bem resistente. É a melhor opção que os senhores têm aí durante um vendaval. Caso ocorra, infelizmente, o destelhamento da sua moradia, o senhor pode entrar em contato com a Defesa Civil do Município e ou com o Corpo de Bombeiros. Nós podemos estar distribuindo lonas em caso de emergência. Podemos também tentar direcionar as pessoas desalojadas e desabrigadas numa situação que piore um pouco ainda mais. 193? 193. Muito obrigado, Tenente. Tenente Moura nos atendeu gentilmente. Então, está um alerta aí, pessoal. Até as 19h, 20h, tem sinal de alerta aí na nossa região com esse possível vendaval. Então, Maria Deus, que isso não aconteça. É com você, Milena.